E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. Esse jogo maravilhoso, jogo lindo. Eu comecei aqui nessa tela porque já está aqui o personagem que provavelmente vou usar hoje, que é o Reaper. Sim, eu quero fazer um guia de Reaper pra vocês hoje. A morte! Os cosplays mais irados da BlizzCon. Por que Reaper? Reaper é um dos personagens que eu jogo razoavelmente bem, ele é fácil de jogar, as skills dele são bem simples. Ele se adapta tanto pra defesa quanto pro ataque. Então assim, de maneira geral, é um personagem bem completo. Então esse é o motivo principal de eu estar trazendo um vídeo de Reaper hoje. Como vocês sabem, eu vou trazer todas as skills, vou trazer algumas estratégias básicas, todo aquele mínimo, pra que você consiga estar participando das partidas e sendo influente no resultado do jogo, beleza? É sempre esse o meu objetivo e já desde aqui eu queria agradecer vocês pelo feedback dessa série incrível de Overwatch. Bom, o jogo vai demorar um pouquinho pra começar, então quando eu estiver lá, eu volto. Fica de olho e não sai daí. Beleza, então o mapa é o laboratório de Brautar. Estamos aqui com o Reaper. Eu vou escolher ele antes que alguém escolha. Eu já queria escolher ele no último vídeo, se não me engano, só que alguém tinha escolhido. A gente tá com o time meio desequilibradinho. Boa, boa. Tá ficando bom. O time tem uma suporte, tem um tancão, dois tancão. Aquele brauto dele tava de tracer por dia, mas foi o caminho do gelo. Caralho! Foi uma puta que pariu. Eu tô com uma escalação de time aqui fodida, fodida. Bom, vamos pra cima. É o seguinte, assim que abrir aqui, a gente tem que sair desse lugar e empurrar aquele carro, certo? Pelo que eu conheço desse mapa, vai ter gente ali naqueles dois pontos, vai ter gente ali atrás e vai ter gente ali em cima, certo? Então o que a gente vai fazer vai ser tentar pegar aquele brauter ali de cima. Qual que é a parada do Reaper? O Reaper, ele é meio lento, tá? Ele é meio lento não, ele é consideravelmente lento. Deixa eu até pegar um ângulo bem bonitinho aqui dele assim, só pra ficar maneiro. Se liga, só pra vocês verem de perto aqui, só aproximar aqui, ó. Ó, ele é muito da hora. É um dos personagens mais legais do jogo. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo pra vocês. Ele é um dos personagens mais legais do jogo. E, assim, pelo menos em questão de aparência, o Shift e o E dele são skills de movimentação. O Shift você vai ficar impermeável, você não vai levar tiro e vai ficar mais rápido. Enquanto o E você vai se teleportar. O teleporte é muito importante, porque você só vai conseguir treinar de perto. Se liga, olha o tiro dele como vai, de longe. Olha, olha a área que pega o tiro dele, que merda, né? Opa, ali ó, a gente já tem o nosso primeiro alvo, então ali ó, se liga, ó. Esse é o esquema. Teleportei, tô perto do otário. Isso aqui é um Soldier, não dá trabalho pra cara. Filha da puta, filha da puta. Filha da puta! Soldier é foda, velho. Soldier aqui é uma merda, porque a gente fica sem tiro. Eu acabei de começar a minha primeira partida do dia aqui, então tô com a mão fria. Perdão por isso, tá, guys? Mas já se ligaram mais ou menos no esquema, né? Você não vai treinar de longe por causa do range do tiro dele. De longe, olha o tiro dele, mano. Pega a parede inteira. De perto, o tiro dele pega bem focado. E aí são vários hits em um só, né? Você tem que observar bem a partida. E tentar fazer o movimento certo, velho. Vamos ver, ó. Por aqui tem inimigo, a gente tá no escudo, beleza. Passão, por enquanto, tranquilo, velho. Ele é ótimo pra matar sniper. Opa, tem um cara aqui, ó. Ah, filha da puta, a vingança vem de cima, rapaz! Caralho, eu tô errando todos, é. Otário! Tá, eu preciso pegar um pouquinho mais o costume de tiro com ele. Não é um personagem que eu tô muito acostumado a atirar. Então é o seguinte, eu vou me transportar lá pra frente, ó. E hoje eu vou pegar aquele braço ali. Oh, cara! Não tava esperando chegar tão perto desse otário. Ah, já consegui, beleza. Eu não esperei que esse cara fosse sair aqui. Opa, olha só quem tá aqui, ó. Ai! Caralho, quase levei. Tá, tá complicado aqui. É o seguinte, eu tô empurrando o carrinho ou não? Ai, 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 filha da puta, pistoleiro safado. Eu não vi ele chegando, mano, mosquei. Ah, mano, já deu pra se ligar. Você tem que se aproximar por causa que você tá de escopeta, né? Você tá com duas, duas, duas saw of shotguns. E é muito, é difícil. É um personagem não muito fácil de jogar, eu não jogo muito bem. Principalmente por causa da cadência de fogo dele, do fato de toda hora ele precisar recarregar. Por isso que eu acho muito louco ele recarregando. Ele soltar a arma pra recarregar, eu acho muito estiloso, velho. Sério, eu acho muito foda. Ah, vamos tentar se posicionar aqui melhor. E tentar empurrar aqui a nossa carga, certo? Eu vou tentar dar uma canção nos caras agora. Porcaria. Hum, tem problema aqui. Vou ficar invisível, pãs, o cara não tá me seguindo. A gente deu uma volta, eu peguei esse aqui pelas costas, ó. Ult dele, esqueci de explicar o ult. Tá, deu pra matar três. Vocês viram? Primeiro, quando o robôzinho tem uma vantagem foda, que é essa de ficar invisível. Eu peri a vida, vamos lá. Esse negócio de você ficar invisível, você atravessa a torreta ali, do jeito que vocês viram que eu fiz. Certo, isso é muito legal. O ult dele, ele vai ficar rodando e dando dano em geral, ao redor dele. Só que ele ainda morre. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for usar o ult, pra você não morrer no meio do ult e perder seu ult, tá? Tem que usar no meio da galera e... Ai, fuck. Cara, eu preciso aparecer só com a cabecinha aqui, ó. Beleza, vamos pegar esse cara. Ah, filha da puta! O cara me matou antes de eu teleportar, velho. Fuck, deixa eu dar uma olhada no mapa como tá. Tá rolando troca de tiro aqui, tem um ali nas costas, beleza. Deu pra ele pensar, entender mais ou menos ali, tá meio confuso, tá meio cheio de gente. Tem um robôzinho com o ult aqui por perto. Preocupação, preocupação. Beleza, limpamos aqui, vamos passando. Tá. Pegar esse cara de perto, ele não tem chance contra mim, não. Caralho, ele vai matar. Filha da puta! Nossa, eu sou muito ruim com essa doze, meu Deus do céu. Que partida péssima. Guys, isso que eu sou o mais material do meu time, mas tô jogando mal pra caralho. Eu queria pedir desculpa pra vocês por isso. Realmente não é um personagem que eu sou muito bom. Na verdade, acabaram os personagens que eu sou realmente bom, né. Eu já fiz o guia de todos. Eu tô jogando agora com os personagens que eu sei jogar, que eu sei como funciona, mas que eu não sou bom necessariamente jogando. Vamos teleportar ali pra empurrar a carga. Que agora vai ser mais importante eu empurrar a carga do que qualquer coisa. Tentar usar um pouquinho de cover. Quem tá me contestando nessa porra? Ninguém. Esse negócio demora duas horas pra dar uma curva. Ai, ai! Eu não sei de onde tá vindo esse tiro, beleza. Bosta. Tem uma torreta ali. Eu preciso tentar me esconder. Ai! Cacete. Cacete! Eu sabia que eu ia morrer. Tá, eu não tinha muito o que fazer ali não. Eu usei meu shift na hora errada, na real. O que eu tinha que ter feito mesmo... Oh, cara, pegou minhas costas ali. Eu tinha que ter conseguido ter matado aquela torreta ali. Cara, tá bem difícil a partida. Eu tô jogando bem mal. Tô jogando mal pra essa partida aqui. Vocês me desculpem, viu, guys? 7 barra 5 não é realmente meu plano aqui, não. Foda a puta. Fodeu. Fodeu o hard. Deixa eu correr isso aqui, porque não eu vou morrer. Ah! Não tá rolando, mano. Não tô encaixando aqui no esquema do time. Tá complicado, velho. Eu realmente não estou jogando bem. Não estou jogando nada bem. O começo do jogo ainda tá um pouco menos perto, mas agora fodeu. Bom, tô com uma ult. Eu vou tentar pelo menos mostrar pra vocês como é que é o jeito certo de usar ult, que é no meio da galera. Resumidamente é isso. Não tem muito segredo. É você ou teleportar ou usar o shift na hora certa. Juntar ao redor de uns 3, 4 caras e o tá. Resumidamente é isso, né? A gente tá vendo as paradas escudir por aqui. Boa, pegaram a torreta. Partiu. Vamos empurrar o que dá aqui do carrinho. Tá. Ali é o lugar pra usar ult, certo? O que eu vou tentar fazer? Vou tentar me teleportar ali pra perto. Não precisei usar ult ainda. Economizamos, beleza. Pudindo o dragão. A justiça vem de cima. Coisa puta. Se rilou. Tem que pegar eles do jeito certo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar eles sem que eles me vejam. Cair aqui no meio ultando. Eles nunca morrem. Não tô conseguindo um ângulo. Estou transportando a carga. Venham comigo. Boa, garoto. Boa, garoto. Já virou meu alvo, né? Ô, filha da puta. Tava me esperando o hard ali. Detalhe, você tem que se preocupar. O teleporte do Reaper, ele vai mostrar pro seu inimigo onde você... Olha, ele tava vendo minha arma. Ele vai mostrar onde você vai se teleportar, tá? Vai aparecer um formato vermelho seu adiantado. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não teleportar na visão de alguém. Você tem que teleportar pra algum lugar que as pessoas não te vejam, tá? Isso é um detalhe bem importante que a galera sempre vacila. Aí, ó. Viu? Isso que eu tô falando. Ele tava me esperando ali já. Vocês viram? Transparei inteiro. Tava tomando raio. Beleza, eu consegui lutar no meio deles. Viu, ó? Ó o tanto de dano que eu dei no cara que é tanque, mano. Vocês viram o tanto de dano que eu dei nesse Tiranex, velho? Ele é tanque, mano. Eu levei a vida inteira do cara. Se tivesse lutado no meio de dois, tipo, de três shooters e tal, você teria, mano... Eu teria feito um triple kill fácil aqui. Fácil. Quer dizer, eu não ajudei muito ainda com o meu ult, porque eu guardei ele por muito tempo. Mas, beleza. Dei uma limpada em dois caras ali. Praticamente isso que eu fiz. Então, até que valeu a pena. Não foi tão ruim, não. Né, jovens? Cara, a parada do Reaper é isso, né? É... Ele tá de perto. Ele é um personagem bem simples de se jogar. Eu acho... Eu tenho bastante dificuldade com ele. Mas ele é realmente bem fácil de se jogar. Então, agora aqui vai ser só empurrar a carga. Uou! Transparente. Vamos dar a volta aqui na torretinha. Não me espera aqui. Cara, eu sou forte. Não vai ter caô nenhum de matar esse cara aqui. Já era. Empurramos, 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 empurramos. Então ganhamos. Ganhamos. Isso aí, jovens. Ó, fomos o primeiro que mais deu golpe final. O segundo que matou mais no total. E o terceiro que fez mais pontuação. Eu acho que a gente fez a nossa parte. Eu acho que eu consegui passar pra vocês o guia de Reaper. Olha, eu fiz a jogada da partida. Vamos ver qual que foi a jogada da partida. Deve ter sido aquela hora que eu... É, a hora que eu matei o tanque, matei mais dois. O torreto mais dois, né? Ó. Matei a torreta. E... Triple kill lindo, jovens. Pois é. Reaper é bom também, por causa que normalmente você vai pegar triple kill. Tá? Fica a dica. Enfim. Galera, triple kill não, né? Você normalmente vai pegar final can. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar no seu joinha ou seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. O suporte tem que sempre receber voto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie. E volte aqui no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo feedback de vocês nos vídeos de Overwatch. Tá sendo muito positivo. E eu tô bem feliz com isso mesmo, beleza? Tá isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no popote, na nádega, direita, depiladinha, bonitinha, sem pelinhos anais. Até a próxima. Fui!